Eu anotei num papel todas as minhas conquistas de 2015, olha só. Aqui está, todas as minhas conquistas de 2015. Eu não conquistei nada, no início do ano eu tinha tanta coisa pra conquistar, mas quando eu vi o ano já tinha acabado e eu não conquistei nada. Porque minha vida é essa, minha vida é uma sucessão de fracassos. Porque vai chegar 2016, eu não vou conquistar nada, vai chegar 2017, eu não vou conquistar nada, até que um dia eu vou morrer, sem conquistar nada. Porque eu estou com 19 anos, eu continuo mesmo molequinho de 13, sabe? Eu continuo virgem, depressivo, sem amigos, sem nada, apenas desistindo nessa merda. Mas ano que vem vai ser melhor, cara, ano que vem vai ser melhor. Eu falo isso há 7 anos. Aí eu tentei falar sobre a minha vida pra menina que eu gosto, né? Eu olhei pra ela e falei, poxa, meu 2015 foi muito ruim, eu não conquistei nada, eu vivi triste, o meu ano foi terrível. Aí ela olhou pra mim e falou, desculpa, Maico, mas eu não sou o seu diário. Eu falei, ah, então tá, né? Então eu vou chorar. A única parte boa do meu ano foi o dia que eu quase fui atropelado. Pensei, caralho, quase que eu abandono de vez essa merda. Mas não, eu continuo aí, tentando as coisas que a gente tem que tentar, né? Porque senão, senão a gente só existe, né? E morre um dia aí. Feliz 2015. Feliz 2016. Ah, chato.